Antes de começar o vídeo, eu só queria apresentar pra vocês a uninha Minerva aqui do lado, adorando escovar Minha maquiagem saiu só do bulso, aí tá estranho Olá pessoal, eu sou a Lai e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como eu faço os meus desenhos no Procreate Procreate é aquele programa para iOS que todo mundo usa, todo mundo fala no Instagram Comprei por pressão Parecia ser algo mais simples de usar, mais simples de pintar Então eu quis comprar para testar E eu vou mostrar pra vocês como ele funciona, como usar E se realmente vale a pena comprar Já que tem outros programas de pintura digital que são gratuitos Bom, aqui na interface do aplicativo temos nossos trabalhos já feitos E aqui no cantinho da tela podemos criar um novo arquivo Eu gosto de usar 2080x2080 Porque é um quadrado e eu deixo mais de mil pixels pra qualidade ficar boa Aqui nesses dois quadradinhos temos as camadas E clicando aqui temos várias opções que eu vou mostrar mais lá na frente Quando eu já estiver fazendo o desenho Aqui nós temos os pincéis Eu baixei alguns da Loloca E fui modificando do jeito que eu achava que seria legal E aquela bolinha cor de rosa ali no canto São as cores As cores tem muitas funções maravilhosas Dá para ver o círculo monocromático E salvar as cores que mais usamos Aqui nessa parte podemos criar paletas de cores Algumas já vem Eu costumo salvar as que eu mais uso É só clicar nesse mais aqui para abrir uma paleta nova E agora eu vou mostrar como capturar as cores Eu vou vir aqui nas configurações E importar um desenho que eu já tinha feito Agora é só pressionar com o dedo a tela Que ele abre a captura de cor Clica no quadradinho que tá vazio E pronto, a cor tá salva Agora vamos rabiscar Para usar a Apple Pincel É só tirar a tampinha e conectar no iPad para conseguir parear Aqui no cantinho mexemos nas configurações do pincel O primeiro é o tamanho da ponta E o de baixo é a opacidade O pincel tem a sensibilidade muito boa Para voltar o risco é só apertar na tela com os dois dedos Ou nessa primeira setinha aqui A última setinha Desvolto ou voltar Bom, agora vamos fazer o desenho Eu comecei pensando na pose que eu queria mais ou menos E daí eu vou acrescentando alguns detalhes Eu resolvi fazer a Sakura Por isso botei a referência ali no cantinho Tudo bem rabiscadinho assim mesmo Eu gostaria de interromper esse vídeo Para pedir que você se inscreva no canal E deixe um like Para incentivar o meu trabalho Para que eu possa crescer aqui no YouTube Agora que eu terminei meu sketch Eu vou diminuir a opacidade da camada Para conseguir desenhar por cima disso tudo Crio uma nova camada E faço os traços mais definidos Eu achei que a cabeça dela ficou no lugar errado Então eu vou usar uma ferramenta De selecionar Eu vou separar a área que eu quero movimentar E clicar na setinha do lado Para mover Outra dica é Traço reto É só riscar E segurar com a caneta Que a linha vai ficar certinha Dá até para movimentar Agora vamos pintar Saca só essa função Eu vou contornar o rosto da personagem Mas vou fechar esse contorno Não deixa aberto Senão vaza Vou arrastar a cor do canto da tela E vai virar um balde de tinta E preencher tudo Olha só Temos visita Do nada Eu resolvi fazer esse desenho com contorno Então eu vou fazer um contorno aqui Bem rapidinho E agora Eu só vou fazer as cores base Do desenho mesmo Agora eu quero mostrar uma coisa legal Se você for na camada E passar ela para o lado direito Com os dois dedos Todos os objetos dentro da camada Vão estar selecionados E você vai poder pintar sem borrar Mas isso só na mesma camada Ou você pode selecionar O bloqueio alfa Que é na verdade O nome dessa ferramenta Viu? Só dá para pintar os objetos da camada Sangue de Jesus Tempo dele Ficou parecendo um vulcão Agora Eu vou combinar as camadas Para poder criar um grupo Vou duplicar esse grupo E achatar Assim Eu vou ter uma cópia da personagem Só que toda junta Vou selecionar Criar uma camada No modo multiplicação E escolher o tom Que eu quero A minha sombra Depois É só diminuir a opacidade Eu achei essa imagem Que é do símbolo do desenho No Google Salvei Importei E agora Eu vou usar o modo de seleção automático E selecionar Só as linhas Em uma nova camada Eu vou usar o balde de tinta E excluir a imagem de baixo E temos nosso símbolo E o desenho ficou assim Então é isso pessoal Muito obrigada por ter assistido Se inscreve no canal E me siga no Instagram Para ver os meus desenhos E se inscreve no canal E aí